Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará. Avesso. A gente vem numa sequência de entrevistar candidatos políticos, pessoas que estão disputando cargos. Nós vamos hoje conversar com um homem que não está disputando cargos, mas que deveria ser ouvido. Para que as propostas dos candidatos fossem mais lúcidas, mais corretas, talvez até mais honestas. Nós vamos conversar com o doutor Cláudio Cabral Marques, promotor, homem especializado e estudioso de criminologia. Boa noite, doutor. Boa noite, Américo. Boa noite, amigos da TV Guará. Antes de qualquer coisa, eu quero lhe parabenizar pelo pai que tem. O doutor Cabral Marques é um homem, sob todos os aspectos, exemplar. Deveria ser seguido pela grande maioria dos homens bem-intencionados. Que fique aqui o meu aplauso e a minha eterna gratidão pelo que ele fez para o Maranhão, ao doutor Cabral Marques. Um abraço, companheiro. Doutor, me diga uma coisa. Criminalidade, ela passa necessariamente pela ausência ou presença de educação? Principalmente, Américo, eu gostaria de te agradecer pelas palavras elogiosas do meu pai, meu querido pai, Zé Maria Cabral Marques, pessoa que trabalhou exatamente nessa área de educação. E eu, como um dos filhos mais novos dele, fui o último a ceder esta tentação no magistério. Eu entendo, Américo, que as pessoas, principalmente aquelas que vêm lá das camadas mais baixas da população, elas só têm dois caminhos, duas oportunidades de vida para alcançar o sucesso na sua trajetória. É a sorte, que é improvável, e os livros. Eu acho que o livro é a porta aberta para o mundo, o livro é uma coisa viva. E quando você pensa em criminalidade, já que o assunto é aqui que nós estamos tratando, a gente entende que a criminalidade tem que ser atacada de duas formas. Políticas públicas e também a questão, nesse momento, principalmente do Maranhão, o resgate da autoridade através da repressão. Infelizmente, nós chegamos a um ponto que a sociedade não aceita mais esse estado de coisa. O senhor acha que está faltando autoridade? Eu entendo que está faltando autoridade e também articulação entre os órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Não só a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, eles têm que estar irmanados nesse combate. Não adianta um órgão só querer conduzir esse combate. Vai fazer água em algum ponto. O senhor acha que esse nível de ousadia do atual, do que vamos chamar das quadrilhas do Maranhão, se deve ao enfraquecimento da autoridade governamental, ao quase medo do enfrentamento? Eu diria que são muitos anos sem o investimento na questão da segurança. Nós temos hoje aproximadamente 8.300 policiais militares. quando isso dá uma média de um policial para cada 800 grupos de pessoas. A ONU aponta no sentido de um policial para cada 300 pessoas. Nós estamos com um déficit de 14 mil policiais em todo o estado do Maranhão. Desse déficit, nós temos, desses 8.300, aproximadamente 48%, somente na grande ilha de São Luís. Isso mostra que o Maranhão está descoberto. Nós precisamos de um investimento pesado no setor de segurança e no setor também do sistema penitenciário. Então, a nossa percepção é que, aos poucos, essas facções foram se fortalecendo, encorpando, em razão da percepção que ele tem da fragilidade do sistema de segurança. Aos poucos, eles perceberam, quando você ataca uma delegacia de polícia, uma garagem de uma segreda de segurança, você percebe a urgência de pessoas. Então, o que mais as pessoas nos cobram hoje em dia? Onde estão os nossos policiais? Omissão do Estado? Omissão não da polícia militar. Eu não queria colocar a polícia do Estado como ente responsável da segurança pública. Essa omissão não é da agora? Não, ela vem ao longo dos anos. Falta, como eu falei, um acompanhamento do crescimento populacional. Nós estamos com 7 milhões de habitantes. Nós deveríamos ter mais ou menos 22 mil policiais militares. Nós estamos com 8 mil policiais militares. Por isso que nós não podemos responsabilizar a polícia militar para esse estado de coisas. Eu acho que os policiais militares, eles têm que se desdobrando para dar conta da sua missão. São homens que estão no nível de estresse, no nível de comprometimento das suas atividades, em excesso. Tem um estado de guerra, né? Tem um estado de guerra, um estado de prontidão constante. Nós temos que pensar na qualidade de vida desses policiais. Nós temos que pensar na questão salarial desses policiais. Você pode pegar aquele último caso que ocorreu ali na Feira da Liberdade. Um policial fazendo o bico como segurança, ele é assassinado. Então, logo depois veio a informação pelo próprio setor do sindicato, que 80% dos policiais militares, eles fazem bico. Ou seja, eles complementam a sua renda no momento que ele estaria de folga, para que pudesse retornar à sua missão. E eles estão se comprometendo em toda a questão psicológica, física. Quando retornam ao seu trabalho, estão em nível de estresse altíssimo. Isso pode levar a questão de abuso de autoridade, percepção indevida. E o salário baixo também, doutor, desculpa ele interromper, mas o salário baixo também facilita uma possível corrupção. Compra. É, o Luiz Eduardo Soares, ele usa uma expressão que ele chama de gato orçamentário. Vou tentar explicar o que é isso aqui. Gato orçamentário. Gato orçamentário. O gato orçamentário é aquela situação que nós fazemos o gato da energia, o gato da caema, o gato da... Ele chama gato net, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente dá um jeitinho, né? Eu entendo que na forma que o Estado, eu falo que o Estado, de modo geral, ele paga mal os seus servidores, né? E os deixa à própria sorte, né? Ele fecha os olhos, né? E, ó, te vira aí, né? Impossível gato. Impossível gato, que é a corrupção. Não falo só policial, mas em todos os setores. Tem uma brincadeira aqui, você fala assim, existe determinado bairro aqui que devia ser chamado, ao contrário do que eles chamam, bom milagre. Sim. Porque se você for lá no Olerite, no contra-cheque da pessoa, que tem uma mansão, tem vários carros de luxo dentro, ele ganha quatro, cinco mil reais. É. Aí já é milagre muito. Mediocor, doutor. O senhor acha que, por exemplo, para essa criminalidade ficar pelo menos aceitável, no nível aceitável, para que essa segurança ficasse de uma forma satisfatória, o maranhense hoje está com medo. Principalmente o morador de São Luís tem medo de ir à rua, tem medo de permanecer, tem medo de entrar numa loja. Como o senhor observa isso? O senhor faz parte de um centro de observação disso. Por favor, antes de responder a pergunta que eu ia fazer, me explique sobre esse centro. Na verdade, o Observatório da Violência é uma proposta que vem sendo gestada há pelo menos um ano. Promotores, juízes, defensores, advogados, professores da universidade. Qual é a situação jurídica dela? Nós estamos, através do professor Wagner Cabral, da Josiane Gamba, que é da Sociedade de Maranhenses e Direitos Humanos, e do Douglas Martins, que é juiz de direito, tentando dar essa razão social, essa personalidade jurídica, no sentido mais de uma ONG. Para que ela não tenha vinculação a nenhum organismo. Apesar de nós cooptarmos pessoas de vários setores da sociedade, o Observatório da Violência tem a proposta, primeiro, da credibilidade às nossas estatísticas. Na coleta dessas estatísticas sobre violência, sobre criminalidade, a gente tem um ponto de partida com certa credibilidade. Estatística é mais ou menos como pesquisa eleitoral, fica sempre sob suspeita, não é isso? É, nós adotamos aqui o Centro de Apoio Operacional do Controlo Externo, que é coordenado por mim, e o Observatório da Violência, já através das pessoas que o compõem, a gente abandonou a estatística de homicídio. Vou tentar em dúvida. Por quê? Porque ela dá muita inconsistência. Nós adotamos a metodologia SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o CVLI, Crimes Violentos, Letais e Intencionais. Eu vou explicar rapidamente por quê. Se eu chegar ao local de um crime, vamos pegar aquele último caso, retornando àquele caso da liberdade, se você olhar as cenas da chegada dos criminosos ao local do crime, você naquele primeiro momento não sabe se aquilo foi um latrocínio ou uma execução. Se eles previamente tinham conhecimento de que aquele vigilante ali seria um policial militar ou não. Então a primeira pergunta que o delegado fez nos meios de comunicação, ele dizia assim, olha, nós temos que responder a questão seguinte, que é a pergunta. Qual foi a motivação? A preocupação do delegado de polícia para dar tipificação legal, quer dizer, para saber qual é o crime... Responder por quê? Por quê? Qual é a motivação? O perito, quando chega ao local do crime, ele quer saber a causa mortes. Como? Como. Se foi faca, se foi bala, projeto de arma de fogo. E o evento, morte. Sim. Então há uma diferenciação. Então o perito, ele não tem condição naquele primeiro momento de saber se foi uma lesão corporal seguida de morte, se foi estupro com o evento morte, se foi latrocínio e se foi homicídio. Quem vai responder no primeiro momento é o delegado de polícia, por isso dá inconsistência. A melhor metodologia encontrada pelo Instituto Sangário, Senaspis e várias secretarias de segurança do Estado brasileiro, na federação, é o CVLI, exatamente, porque o importante para esses estudos é o grau de violência, é o grau de criminalidade. Então, por isso ele dá menos inconsistências. Doutor, me diga uma coisa, alguns desses assassinatos agora, acontecidos por várias razões, motivos, até alguns banais, o nível de violência é uma coisa quase sandecida. Teria alguma justificativa para isso, doutor? Para essa raiva, assim, que explode? Olha, pelo que a gente observa nesses diálogos que têm sido repassados nas redes sociais, Primeiro, é uma forma que eles se sentem também coagidos, de uma certa forma, torturados, de uma certa forma, injustiçados. É uma forma de revide, é a hora que eles vão dar o revide daquelas pessoas. E para eles não interessa quem seja a pessoa, se ele vai pegar um agente público ou se é um cidadão comum. Um vizinho. É, ontem mesmo eu escutava um áudio, através do WhatsApp, que eles diziam, a gente tem que saber da credibilidade desses áudios ou não, mas eles diziam que a partir de agora não seriam mais ônibus, seriam pessoas. Eles estavam recolhendo os ônibus, eles queriam saber se o Estado era capaz de recolher pessoas, todas as pessoas de dentro de casa. Doutor, me diga uma coisa, essa irritação, essa indignação que acaba explodindo contra um vizinho, isso não seria revolta pelo nível de corrupção e de desmandos que o povo assiste na cúpula do governo, na cúpula do Estado que deveria zelar por eles? O senhor responde no próximo bloco. Doutor, a pergunta que eu encerrei o bloco foi a seguinte, será que essa indignação, às vezes, é refletida de forma tão imprópria, será que isso não se deve à indignação do cidadão pela corrupção nos vários níveis de administração pública? Eu abordo essa pergunta sobre dois aspectos, por favor. Você vê, numa só semana, nós tivemos uma diretora de recursos humanos do Tribunal de Justiça presa, por corrupção, e um diretor da CADET, Casa de Detenção, preso também por corrupção. Então, o exemplo vem de cima. Todos os exemplos, bem dados, vêm de cima. Vou inverter esta visão? Isso. O senhor começou essa entrevista falando do meu pai. Isso. Então, o exemplo da minha vida vem de cima. Ele é que é o meu farol. Se eu tenho um bom exemplo, eu sigo esse exemplo. Claro. E a minha vida é pautada toda nesse exemplo. Então, se o Estado dá um mau exemplo... Mas o exemplo, as pessoas tendem a essa indignação. Isso é o primeiro ponto. Inclusive, isso serviu de exemplo para que eu também siga esse mesmo caminho. Certo. Não é? Na questão do que você tratou dos vizinhos, eu vejo uma questão... Nós vivemos em uma sociedade intolerante. Nós vivemos cada vez mais em uma sociedade de conflitos. Apesar de convivermos dentro de sociedade com regras, com uma série de condutas a serem estabelecidas, nós vivemos na questão, por mais que seja escamoteado, em uma sociedade intolerante. Em cima desse questionamento, o Conselho Nacional do Ministério Público, juntamente com a ENASP, Estratégia Nacional de Segurança Pública, lançou uma campanha no ano passado, chama Conte até 10. Exatamente tratar dessas questões. Mas, então, o Conselho Nacional de Segurança Público, o Conselho Nacional de Segurança Público é um sistema de acompanhamento de inquéritos sobre homicídios no Brasil chamado Inqueritômetro. O que é isso? É exatamente você acompanhar a questão dos inquéritos que investigaram homicídios até 2007. E qual foi o desdobramento dessa investigação sobre homicídios. Mas o mais interessante dessa avaliação nacional, dessa pesquisa nacional, foi que mais de 50% dos casos de homicídios, eles eram praticados por pessoas sem nenhum antecedente criminal. Ou seja, num momento de fúria, de momento impensado... De vir a contar até 10. De vir a contar até 10. Ele, num momento de fúria, por questões banais, coisas mais banais do mundo, um acidente de trânsito, uma discussão qualquer, ele cometeu o crime mais grave previsto no nosso ordenamento penal, o homicídio. Então, eu trato essa questão de outras formas. O exemplo que vem de cima e a questão da intolerância. Você vê a questão do racismo, a questão da opção sexual e outras coisas mais. As pessoas vão para o campo de futebol, ao invés de para torcer, para se divertir, para brigar, para matar. Doutor, me diga uma coisa. O figurão é condenado por um crime terrível. Rouba, o verbo é esse, roubar, rouba. É julgado, é condenado. Aí, depois, aqui o cidadão lê o jornal, disse, ele vai responder o crime em regime aberto. Ele vai trabalhar não sei aonde. Ele só vem para dormir na carceragem depois de 8 horas da noite. Mas, na sua opinião, isso aí é um estímulo à criminalidade ou isso faz com que se descreia da punição? Bom, primeiro, partindo do princípio que nós adotamos o sistema progressivo irlandês. É um sistema de crédito. Seriam bônus. Essa seria mais ou menos a lógica do sistema progressivo irlandês. Mas é muito rápido. Não é questão de ser rapidez. É questão que nós temos que deixar a hipocrisia desse discurso de reinserção social e ressociação dentro de um sistema perverso que é o nosso. Gostei da hipocrisia. É uma hipocrisia. Nós temos que falar isso claramente até em público. Mas porque aquele sistema, do jeito que se encontra no Brasil todo, ele não insere ninguém em sociedade. Ele não ressocializa ninguém. Ele é capaz de piorar as pessoas. Então, esse sistema de testes, ele vira muito mais um incentivo à criminalidade. E desculpe os colegas da execução penal que são contrários a essa minha posição, mas eu já abandonei esse discurso. Eu fui da execução penal durante muito tempo. Eu vivi lá dentro de Pedrinhas durante três anos como promotor da execução penal. No tempo, ontem nós recordávamos isso. No tempo se conversava com os presos. No tempo, você se lembra do terror do Quatraca, esqueci o nome dele agora? J.J. Sim, sim, sim. Me lembro desse caso. Eu me lembro. Esqueci o nome dele agora. Também, mas era... Sentava com ele, conversava, tudo. Não, dava para conversar com os presos. Mas, hoje em dia, não há mais essa possibilidade. A última vez que entrei no sistema, foi com o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Nós não tivemos nem acesso aos pavilhões. Por quê? Porque os líderes não deixaram. Os líderes não deixaram. O representante do... O presidente do STF, do Joaquim Barbosa, estava presente, o conselheiro representando ele. O representante dos apenados é que não permitiram? Não permitiram. E chegaram... Eu tenho essa gravação a dizer que era fácil resolver o problema de Pedrinhas. Era só construir um presídio para uma facção e um presídio para outra. Imagina. Aí nós voltamos àquele negócio da autoridade. Onde é que nós chegamos? O Estado recuou tanto. Fez tantas concessões. Chega ao ponto do ministro ser impedido de entrar. O representante do ministro, no caso. E depois nós mandamos chamá-lo para conversar. A sala do diretor disse que não ia e não foi. E não foi. Isso é uma desmoralização do Estado. É do Estado. O que o senhor aconselharia para o... Daqui a três, quatro meses nós teremos um governador novo. É evidente que a atual governadora, até sem nenhuma intenção de denegrí-la, ela não tem mais tempo hábil para resolver isso, mesmo que quisesse. Mas o próximo governador começará o seu mandato daqui a uns quatro. O que o senhor aconselharia para esse moço? Volto à questão da autoridade. Mas também, não só a questão de autoridade, iniciar diálogos. E eu falo um ponto fundamental... Mas ou eles se recusam? Não, não são com os presos. O primeiro diálogo que tem que ser travado é com o sindicato dos agentes penitenciários. Ah, sim. Eles que são os elementos fixos, permanentes dentro do sistema. Mas atualmente são terceirizados. Porque acontece o seguinte, nós temos menos de 300 agentes penitenciários e mais de mil monitores já. São pessoas, são seletistas, contratadas de uma forma totalmente... Infelizmente, eu vou tentar pegar uma palavra que seja tão forte... O senhor queria dizer irresponsável. Eu queria mais um eufemismo aqui. Eu gostaria de usar um eufemismo. Eu diria que está certo. Mas, nesse sentido, eu acho que são aquelas pessoas que são permanentemente, que elas conhecem o sistema. Infelizmente, estão sendo tratadas de uma forma não muito aconselhável. Eu acho que chamar essas pessoas a conversar. No segundo ponto, aí mais adiante, acalmar o sistema. Vamos identificar quais são as causas que estão levando a essas revoltas. Inclusive, agora começamos com revoltas das mulheres dos presos. E ontem estavam lá na CEJAP. Então, nós temos que identificar. É inteiramente fora de controle. É que nós militarizamos o nosso sistema. Nós jogamos o batalhão de choque, imagina. Nós tomamos uma criminalidade aqui fora. Colocamos o batalhão de choque dentro do sistema. E colocamos a Força Nacional. Aí nós vamos dizer que o sistema ressocializa. É. Aceitou a declaração de guerra na hora que você tomou essa providência? Então, eu acho que encontrar uma pessoa que tenha esse perfil de resgate de autoridade e, ao mesmo tempo, que abra esses caminhos do diálogo. Seja com a sociedade civil, seja com agentes e inspectores penitenciários, e seja com os próprios presos. O que está acontecendo? É a comida? É a água? É falta de espaço? Porque eu não vejo nenhuma condição de reinserção, ressocialização. Sem espaço. As pessoas, uma cela que cabe quatro pessoas, tem 15. É, não há como não ficar irritado. Voltando àquela questão da educação, quando eu, o doutor Zé Américo, até o senhor Chará, Abreu Costa, ele, juiz da execução, eu, promotor da execução, nós passamos no sistema penitenciário, e no ano 2000, a primeira providência que eu tomei em relação, se é para ressocializar, aqui tem que ter uma escola. E lá tinha uma escola, era uma celinha que servia de escola. A primeira providência que nós tomamos, eu e o doutor Zé Américo, foi regularizar, perante o Conselho Estadual de Educação, a escola João Sobrelo de Lima. Certo? Essa escola agora, ela está reconhecida, foi uma luta muito grande, eu, voltando na história também de meu pai. E ela funciona atualmente? Ela funciona, a última vez que eu estive, eu vi lá, já dentro da penitenciária São Luís, né? E teve uma resistência muito grande dentro do Conselho Estadual de Educação, mas nós conseguimos reconhecer. Papai era o vice-presidente, professora Lúcia Lobato também nos ajudou bastante. Então, são essas formas, aí depois, voltando à questão da superlotação, eu voltei um tempo depois, já tinha saído, mas voltei, acho que uma das aquelas rebeliões, e encontrei esta escola, um tempo depois, desativada, porque ela tinha virado uma cela. Não tinha mais espaço para ninguém, então vamos ocupar a escola. Então, são essas questões. Nós estamos aqui, nesse processo de construção de presídios, as vagas, elas crescem no ritmo aritmético, e as prisões no ritmo geométrico, a progressão geométrica. Se nós não construímos esses presídios projetados, não entregarmos esses presídios projetados no curto espaço de tempo, todo esse investimento do Estado que está sendo feito, ele vai por água abaixo. Ele não satisfará a demanda? Ele não vai satisfazer. Nós temos, em construção, presídios para 2.400 vagas aproximadas, aqui, a PSL 3, São Luís 3, e mais presídios regionais, dando um total de 2.400 vagas. Mas nós temos as delegacias regionais, com mais 1.300 vagas. O senhor falou no começo de que políticas públicas diminuiriam a criminalidade. Quando o senhor fala de políticas públicas, o senhor quer situar também geração de emprego? Geração de emprego. O senhor responde no próximo. O senhor falou no começo da nossa conversa de que políticas públicas, diminuiria esse índice de criminalidade? Quando o senhor fala em políticas públicas, fala também de geração de emprego, o homem empregado, na minha cabeça, ele não comete crimes, ele não rouba. Mas o maior atrativo que nós temos para esses jovens, hoje em dia, que estão sem perspectiva de vida, sem essa garantia de um emprego, é exatamente o tráfego. Que roda muito dinheiro. É, e a facilidade que você tem, a quantidade, aquele volume de dinheiro que ali circula. Vou te dar um exemplo assim, bem claro. Uma vez eu estava fazendo, pegando o depoimento de um adolescente, que ele estava internado, né, e já em medida sócio-educativa. E eu terminei o depoimento e disse, agora vamos conversar nós dois aqui. E eu queria que tu me explicasse como é que funciona isso aí. Tu tem 17 anos, 16 anos. Por que que tu seguiste esse caminho? Doutor, se eu for trabalhar da forma legal, eu ganhei um salário mínimo. Isso não dá porque eu comprei minhas roupas de marca, comprar, fazer o que eu preciso. E ele disse, e como é que funciona isso? Olha, eu recebo um tijolo, né, de... A conha? Não. Pó? Da pasta básica, né, e mais um galão de solução de bateria. E aquela mistura da solução de bateria, segundo ele me informou, misturada a pasta, é que vira a pedra. E por cada tijolo daquele, ele ganhava 500 reais. Eu perguntei, em quanto tempo tu transforma um tijolo de pasta em pedra? No máximo, um dia e meio. Primeiro ponto. Voltando a esses exemplos que a gente vai com a experiência de vida, tomando contato. Uma outra vez, a professora Claudete Ribeiro, que você deve conhecer, secretária de Igualdade Social, ela tem uma experiência muito interessante ali no Coradinho, sobre as gangues. De tanto ela insistir, eu fui conhecer o projeto da professora Claudete. E ela me colocou para conversar com vários jovens que ela estava tentando retirar daquela vida da criminalidade. E eu recebi um negro, ele tinha um defeito na coluna, e eu perguntei assim, tentando utilizar aquela linguagem dele, qual é o lance aí de participar de gangue? Aí voltamos à questão da educação do livro. Ele disse, doutor, se eu for pelo caminho do bem, tentando pelos estudos, a minha dificuldade vai ser muito grande, porque eu não tenho escola, eu sofri de pobre. Agora, pelo caminho do mal, da violência, eu me torno famoso a da noite para o dia. É absurdo. A concorrência é complicada, então, doutor. Aí eu me pergunto, eu como um agente público, naquele momento, para dissuadir o homem daquele, qual era a opção que eu tinha que dar para ele? Eu ia dar uma boa escola para ele, dar um bom emprego para ele? Eu ia dar uma habitação. Quem tem mais força nesse jogo, pelo menos naquele momento? É o tráfico. É o crime. Então, o tráfico é o grande vilão. O tráfico, ele, e hoje, isso é bem tratado aqui pela nossa Secretaria de Segurança Pública, ela entende exatamente os delegados da homicídia, o delegado da narcótica. O Stasek já percebeu que tráfico e homicídio estão intrinsecamente ligados. Nós temos esses índices de criminalidade também de homicídio ligados muito à questão do tráfico. Disputa de mercado, senhor? Disputa de mercado, cobrança, aquele que foi fazer o seu vapor, o avião não pagou, aquele que é o viciado foi lá, pegou e não pagou, entendeu? Então, isso, tanto que, segundo informações da própria Secretaria, lá onde o antigo NSS, ali na subida da Cajazeiras, aquele prédio, vai ser um novo núcleo de delegacias, a narcótica vai estar ao lado da homicídia. Doutor, então, esse problema, a solução dele não é doméstica. Essa solução teria que ser uma coisa nacional. Aí que entra um outro grande problema, que também, através desses estudos, a gente entende que houve uma falha no legislador constituinte. Em 88, quando se pensou, por exemplo, na saúde, você estabeleceu várias responsabilidades, municipal, estadual e federal, e articulou um sistema único de saúde. Infelizmente, por algum motivo, naquele jogo de forças que houve na Assembleia, a questão da segurança ficou fatiada de uma forma desarticulada. Então, o Estado pode ter sua política pública de segurança, a União, outra, e os municípios também totalmente desarticulados. Ao longo do tempo, se tentou da Secretaria Nacional de Segurança Pública fazer essa articulação. Mas isso é uma forma ainda que a gente vê que é muito precária. Eu sou gestor da Estratégia Nacional de Segurança Pública no Estado do Maranhão, pelo Ministério Público. Inclusive, amanhã, quarta-feira, estou embarcando para Brasília para participar de uma reunião da Enasp. O que se tenta na Enasp? É o que a Constituinte não estabeleceu. É unificar, articular esses diversos órgãos que compõem o sistema de segurança e o sistema de justiça prisional. Sem essa articulação, sem uma política que dialogue. Falta é vontade política para fazer isso? Falta uma vontade política, mas falta também uma legislação que responsabilize, que articule melhor esses órgãos. Porque na hora que a vontade política bateu, pegaram o Detran, juntaram, juntaram e fizeram o Contran. Não poderia, é, porque pegaram isso aqui e virou o SUS. E por que a segurança não? Pois é. Nas mudanças prometidas por todos os candidatos, essa deveria ser uma mudança? Existe uma experiência que ela tenta, o Ministério da Justiça tenta replicar nos estados, e os estados por falta de uma cultura desta. Eu preciso estar articulado, eu preciso dialogar com os demais órgãos, eu não posso fazer as coisas sozinho. Existe um projeto que é o Pacto pela Vida. Pernambuco reduziu, foi o estado do Nordeste que mais reduziu criminalidade, principalmente a questão dos homicídios. Pernambuco disparou uma época aí. É, o Eduardo Campos foi até premiado por causa disso. Exatamente. Então, o Pacto pela Vida é nada mais, nada menos, que essa articulação entre os órgãos que fazem parte desse sistema. E reuniões permanentes, mapeamento, monitoramento da criminalidade, vários órgãos apontando qual é o problema que está acontecendo, que tipo de política pública tem que ser adotada, que tipo de ação a Prefeitura pode ser adotada. Eu vou exemplificar como a questão do magistério tem que... Sim, fica à vontade. O ouvinte, o... Fica à vontade. Se dividir a cidade nos quadrantes, norte, sul, leste, oeste. E dentro dessas áreas você tem um oficial da PM, um delegado de polícia, um promotor de justiça. E eles vão passar a ser responsáveis dessas áreas. Quando o delegado, o oficial da Polícia Militar, ele está comandando, ele está tendo um problema, eu estou mapeando aquele setor da... Então, nós temos que apontar qual tem se comportado a criminalidade naquele período. E essas pessoas vão tomando frente. Por exemplo, o delegado de polícia precisou de um mandado de prisão. Tem um promotor aqui também para... O processo é mais ágil. Mais ágil. Isso também junto com todo o sistema do Estado, apontando quais são as medidas que nós devemos tomar para a diminuição daquela criminalidade naquele local. Eu posso apontar aqui, por exemplo, perto dos shoppings da cidade. Qual seria o crime mais... com maior ocorrência? Celular, carro... Crimes contra o patrimônio. É. Não é? Você vai em áreas desabitadas. O senhor acha que falta um diagnóstico da nossa situação atual? É o que nós estamos tentando fazer. A diagnóstica apontando, aí volta a questão do observatório da violência, fazer diagnósticos, apontar. Mas isso tem que... não pode ser... Você tem compartimentos estanques. Sei, seria tudo conjugado. O nome está dizendo organismo. O seu coração não funciona sozinho. O seu pulmão não funciona sozinho. O seu cérebro não funciona sozinho. Eles têm que estar o quê? Interligados. Interligados. Funcionando. Porque senão o teu corpo não vai funcionar corretamente. Tem que ter um cérebro bom. Tem. Aí a vontade política. Aí a vontade política. Seria a vontade política. A gente está na cabeça que vai, exatamente. Eu cheguei aí no Ministério da Justiça, tentar entender como é que era o pacto pela vida. Primeira vez eu fui lá sozinho. Mas entendi que um promotor de justiça sozinho não ia conseguir muita coisa. Você precisava saber quem estava à frente do sistema de segurança para que fosse lá, apresentasse um bom projeto e executasse de uma forma, aí sim, chamando os demais parceiros. Todos os candidatos, eles apoiam os seus discursos? Todos não, mas quase todos, na palavra mudança ou mudança ou renovação. Parte do princípio de que o presente é a droga. Então, essa mudança passaria por essa mudança do processo de segurança, que serviria, segundo o senhor, uma coisa conjugada, um processo conjugado, interligado, depois de um diagnóstico bem feito, ou seja, a sua instituição já está começando, e passaria também por uma reavaliação do sistema judiciário, do Código Civil, passaria por tudo isso? Vou dar um exemplo. Nós iniciamos essa crise que está assolando o sistema nosso pensado há aproximadamente um ano. Nós tínhamos ali, até aquele momento, 5 mil e pouquinho presos em todo o sistema. Que já é uma população considerada. Não é. Não? Não. A nossa população considerada é uma das menores do Brasil. Ah, é? Mas é a mais ativa. O problema é que nós estamos trabalhando com uma das menores populações que a Serra é com o maior problema. Nós não estamos conseguindo resolver um problema que seria um dos menores do Brasil. Então, voltando à questão dos números, nós tínhamos 5 mil e poucos no nosso sistema. Nós iniciamos o processo de regionalização, que era uma proposta que várias pessoas que atuam na execução penal já diziam, que essa concentração no complexo de Pedrinha, isso aí é pavoroso. É uma questão que hoje qualquer estudo de sistema penitenciário aponta que no máximo uma penitenciária tem que ter 500 presos. Porque senão você perde o controle. Daqui a pouco são eles que comandam. Como está acontecendo agora. Como está acontecendo. Então, o ideal é que 500 vagas por cada unidade dessas. Então, nós iniciamos esse caos do sistema penitenciário, essa crise, com 5 mil e poucos presos. Neste um ano, nós estamos com 6 mil e poucos presos e mais 2 mil e poucos no regime aberto. Então, no sistema todo, entre encarcerados e aqueles que estão... Quase 10, 9 mil e... 8 mil e 600 presos. Doutor... Então, não há política pública que suporte isso. Eu só queria, se houver tempo, falar que nós estamos tentando. Nós estamos tentando também estabelecer um crivo melhor, um filtro melhor nessa entrada dessas pessoas. Nós não podemos misturar criminosos de baixa periclosidade com criminosos já... Já com PHD, pós-doutorados em crime. Doutor, infelizmente, nossa conversa, nosso tempo, a nossa conversa ficaria o resto da noite. Nosso tempo que está esgotando. Por favor, dê um conselho para o futuro governador do Estado do Maranhão, seja ele quem for. Bom, que sou eu para dar conselho, mas eu acho que tudo que nós tratamos aqui, eu acho que nós vamos precisar de resgate de autoridade. Nós precisamos estar com os órgãos articulados. Quando se fala em sistema, a própria palavra já diz, isso é um sistema. Nós somos compartimentos estanques. Nós estamos pecando no momento que nós achamos que nós, individualmente, nós vamos resolver. As instituições vão resolver individualmente essas questões. Essas questões são muito complexas. Elas chegaram a um grau de complexidade, de crise, que só a união das forças dos organismos estatais e também a discussão pela sociedade civil organizada, é que nós vamos chegar a restabelecer. Porque criminalidade sempre vai existir. Ela é própria das sociedades. Nós temos que chegar a um nível suportável. A suportabilidade nós já deixamos há muito tempo atrás. Então, nesse sentido, é fazer esse pacto. Esse pacto entre as instituições para o combate efetivo de criminalidade. Bom, resgate da autoridade, ele repetiu três vezes. Pense bem nisso, senhor futuro governador. Senhora, senhor, muito obrigado pela atenção.